e aí galera mais uma partida no meu dia vamos lá para aí tá batido o carro eu ia falar uma porta aberta tio não teu carro tá arregaçado mesmo puta que põe o cavernão buscar filha dele o povo curitibano que a bosta deixa uma aí e não é nem curitibano não é catarina de floripa tá com fome catarina de floripa tá com fome não aprendeu na hora que ela por que a cidade lá não caralho os caras apetece que você tá perdido o que a cidade na pessoa não dá de 10 até o curitibano eu sinto tio o cinto tá sem cinto que vivemos para hoje um acabei de 250 o cachorro ele levanta covando mas terapeuta cb500 porra top pra caralho motoboy de 3600 puta que pariu tá boa coisa em curitiba viseirinha viseirinha fechada mano pedro não viu eu não viu eu não viu é nóis nossa lima também mostra isso pra vocês sem putaria sem pudor sem sacanagem antigamente na minha época quando eu tinha 16 anos velho não tinha tanta mulher assim vulgar assim não 10 anos pra cá virou tudo putaria nossa senhora olha o manucoturbão nossa catinha eu estava com o pisca ligado, o motoqueiro veio na minha esquerda aqui, olha o cara errado, não viu o meu pisca ligado não, caralho gostoso, né, esse tourinho, né, ó, o bar não ajudou, dá o pulo do gato aí já abusou, né, aí já abusou, hein, folgada pra caralho essa abusou pra caralho, hein a tiazinha foi abusadinha ó, o bre brequinho do carro, o cara tá carregando, eita porra rovieli, eu tive o frio motores, opa, foi seco ih, volta, 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 volta e na chinerai tio semi chinerai pelo menos então é isso aí galera, até o próximo vídeo eu fui terminando o sítio louco, é nice e aí e aí e aí e aí e aí